Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o DanHobby, sejam mais nada deles, deixe seu like, seu joinha, inscreve-se no canal Rapaz, hoje a gente está fazendo a semana aqui das armas secundárias, beleza? Bom, eu vou mostrar aqui uma arma que eu achei interessante, muito interessante, meu amigo A gente também ia falar sobre a kit gun, vamos vir aqui, a primeira arma que eu estou mostrando para vocês Vamos aqui no universo, tá? Vamos aqui, armas, beleza? E estamos aqui, armas secundárias, secundárias, é a cabronco, a cabronco Opa, cadê o B aqui? A cabronco, opa, a cabronco Bom, a cabronco, gente, tem a versãozinha mais simples, ó, a Marcia 2, ó, é uma arma legal para você jogar, viu? Para quem está começando a jogar aí, gente, ó, a Marcia 2, ó, é legal essa arminha, viu? Vai por mim E tem a versão Prime, tá? Que é um pouquinho mais elevada, ó, é Marcia 10, show? O que a gente tem aqui, ó, chance de crítica 6%, baixinho as críticas dela, né? Ah, tiro, status project, 12%, é, não é aquela arma, né? Mas dá para brincar, gente, ó, que ela tem bastante aqui Ela tem bastante colosivo, né? Tiro, projeto, bom, vamos testar essa bichinha aqui na prática, eu fiz uma build aqui, ó Ela buildada, gente, vai ser arma forte, tá? Mas para quem está começando aí, deixa eu pegar aqui, ó Ah, para quem está começando, gente, aí, ó, quer uma arma, deixa eu pôr aqui, ó, deixa eu ver acabando com o normal O que daria para você fazer aqui, né? Para quem está com pouco item, pouco item, pouco item de nada, né? Vamos aqui, ó, vamos pegar você que está aí começando, Marcia 2, não tem nada, tá? Tá bichinho upado aqui, ó, deixa eu ver quanto tem dano 280, o que você tem que fazer, gente? Eu acho que você conseguir, ó, esse tipo de mod aqui, eu acho que não é tão difícil para você conseguir ir jogando, tá? Vamos ver mais algum que aparecer lá, ufff Vamos ver, ó, tá vendo? Adoração de status, alguma coisa assim, ó, tá? Eu vou pela quantidade de mods que tem aqui, tá vendo, ó, Psyo Camping vai pegar bastante, ó Beleza, ó, já dá para dar uma brincada, uma brincada, tá vendo, ó Essa sim é a versão um pouquinho mais, talvez aqui, ó, tá? Você vai conseguir uns mods parecidos com esse daqui Jogando um roxinho, bem simplesinho, tá? Já dá para fazer alguma missãozinha, tá? Depois de chamar a Marcia 10, aí você tem essa versão aqui mais, high-tech Que é a cabronco, a versão já dá para brincar Tá com três formas, tá? Olha só, vamos ver aqui como ela ficou aqui, ó, no geral Quantificou de status? 28% De status do projétil Ó, é até um river legal Deixa eu pegar um sem river aqui Vamos pensar, pegar um sem river, senão eu ficava zoado Aqui eu fiz com uma com river, tá? Vou pegar aqui, ó, status sem river, beleza? É um small, é Ela não está tão ruim, ó Só que aqui é um pouquinho viral, tá? Mas dá para brincar Tá, ó, letal torrent, tá vendo, ó? Cadência de tiro Aí eu joguei aqui, ó, gelo com tóxico, beleza? A gente tem aqui, ó, um viralzinho Aqui para dar um aumento de recargo e mais status Aí eu coloquei, ó, gelo de novo Também mais tóxico Para combinar aqui, ó, também tóxico e tóxico Deixa eu pôr mais para cá aqui, ó Se eu consigo fazer isso Aí dá para fazer assim, ó Só para você deixar mais organizado, tá? Ó, a gente tem aqui, ó, gelo e gelo Opa, gelo, né? Aqui eu tenho tóxico e tóxico, tá? E aqui é glacial Não dá para colocar Eu queria colocar dentro, mas vai ser pior ali, tá? Então a gente tem dois de gelo Beleza? Dois gelo aqui E dois de tóxico Tem mais um pouquinho de dano aqui E tiro múltiplo Mas também seria isso, tá? É, não é aquela arma que você fazia assim Muita missão alta, tá? Mas é para brincar legalzinha, vamos lá Mas vamos fazer um vídeo rapidinho Só para vocês verem como que ela se comporta Na parte mais alta Vamos fazer aqui, ó Tirar do aço, né? Porque as pistolas de... As armas secundárias Nossa, eu rasquei As armas secundárias não são tão fortes Para estar fazendo o aço Talvez é uma kit gun Dá para bater um pouquinho Mas assim Para você fazer o cupido de aço Com uma secundária Você vai pegar uma arma primária, tá? Talvez você use a secundária Só para poder dar um tipo de status Jogar tipo um... Um tóxico Aí você pega a sua melee e bate Basicamente isso, tá? Vamos lá Só para a gente vamos testar aqui Aqui vai ser de boa Porque assim Para quem está começando aí Vai ser a 10 e tal Não quiser investir em muita coisa Mas de qualquer maneira Você vai ter que ocupar todas as armas, né? Pelo menos colocar... Vamos ver aqui, ó Tá vendo? Olha o tiro dela É um tiro que espalha, tá vendo? É como se ela fosse, tá vendo? Tudo na parede, ó Tá vendo? É um tiro bem... Tá vendo? Tá vendo? Dando em área, ó Você vai ter que dar uma miradinha também Mas dá para fazer de boa, tá vendo? Vamos lá É como se fosse uma 12 pistola, tá vendo? Tá? Dá um daninho legal Tá? Dá para brincar bem, viu? Então assim Se você quer uma arma aí Para você estar fazendo... Correndo, atirando É legal, é Agora eu vou mostrar uma outra versão aqui Tá? Nesse mesmo estilo, tá vendo? O que... O que... Pega um pouquinho Que você tem que realmente dar uma mirada, tá vendo? Não dá para você andar Só ir atirar Rápido, né? Porque você está fazendo a missão Você quer fazer esse tipo Correr, atirar E vai embora, né? Agora vamos lá Essa aqui foi a cabronco Agora eu vou mostrar As que eu gosto Que são as kitgans Kitgan, gente Eu seria assim É como se fosse uma arma personalizada Então você pode Colocar o carregador Você pode colocar o... Eu vou mostrar direito Para vocês aqui Vocês vão entender o que você vai fazer E ela é bem forte, viu? Vou colocar kitgan aqui, ó E vou mostrar para vocês Aonde vocês fazem ela Vou pegar aqui Vamos pegar uma parecida com essa daí Você põe kitgan aqui, ó Kit, né? Olha lá Catmoon Eu sei Tá com um monte de forma É que é uma build antiga Não teve jeito Ah, eu vou pegar uma versão sem riven Aqui Aqui está com riven Aqui sem riven Beleza? Bom Eu vou mostrar onde construir primeiro Tá? E aí a gente volta aqui para a build As duas vão ser iguais, tá? As kitgan você vai ver o seguinte, gente Ó Você vai ver aqui em Fortuna Estou vendo Vênus, tá? E em Fortuna Em Vênus Você tem o mundo aberto Que é Fortuna Eu não lembro qual Você vai ter que upar O sindicato aqui de Fortuna Não precisa ser muito Mas você vai ter que perder um tempinho aqui Para estar upando, tá? Vou apertar ESC aqui Vou fazer uma viagem rápida ESC, viagem rápida Vamos aqui, ó É o TIC? Não... Deixa eu lembrar quem que é Faz tempo, né, gente? Calma aí Business, pesca, mineração Títulos Kitguns, ó Hood Hoodezude Hoodezude Clica nele lá Bom Seguinte Vamos construir uma kitgun Que eu vou aconselhar vocês a usarem, tá? Também aqui, ó Você tem tambor Tem punho e carregador, certo? Você tem, ó Quatro tipos, certo? A que eu vou mostrar aqui É essa aqui, ó Catmon Tá? Eu vou aqui para vocês verem aqui O que eu acho legal Vocês estarem fazendo aqui Eu fiz um pouco diferente Porque aqui foi antiga Mas... Ó, a Remaker é legal Ó, eu aconselharia vocês a fazer isso aqui, ó Porque até é mais forte que a minha Agora aqui Qual que eu tinha colocado? Pera, eu lembro aqui, ó A Splat Splat que é legalzinha Aqui, ó Splat, ó Um carregador veloz Com capacidade de munição reduzida Mas é um veloz Ó Ó que é legal essa arminha, tá? Vai estar melhor que a minha Então você faz o que, ó Então a gente tem o que aqui, ó Olha que legal dela Ela já está com o ígrio, tá vendo? Tira o múltiplo Sato 10% E ela tem chance de crescer baixinha, tá? Mas é uma arma muito boa, tá? Então você usa esse aqui, ó Catmon, o tambor, tal E a outra Que você pode fazer também, gente É a seguinte, ó Que eu vou mostrar para vocês É a Tomb Fanger Tá? Deixa eu... Prévia Também você pode fazer a mesma coisa Tá? Mantenha esse... Esse punho E mantém esse carregador Show? Então para as duas Você pode fazer esse mesmo estilo aqui Tá? Você vai gostar Ó E já está com radiação, ó Sem fazer nada, tá vendo? Já veio com radiação, tá? O que mais a gente tem interessante aqui? Radiação 27 pontos Vamos lá Vamos lá testar as bichinhas lá Já estão buildadas mesmo? E aí você vai ver E o bom, gente Que assim É que não veio sendo a Pag-i-Celar Eu usei muito na Pag-i-Celar A Tomb Fanger Finder, fala, né? Acho que é isso daí Voltando para cá Para a minha Cat Moon Vou mostrar o que a gente fez com ela Beleza, vamos lá Vai ser um vídeo até que vai ser rápido aqui, ó Só para a gente ter mais noção Então aqui, ó Vamos aprimorar ela Tá? O que a gente fez aqui, ó Vou deixar sem Riven Para a gente ter uma ideia, tá? Ó, o legal da Cat Moon É o seguinte, ó Das Kit Guns, né? Cat Moon Você pode colocar os Arcanes Tá vendo, ó Ó Tem uns que são meio zoados Atrás dos Recargas De bateria reduzido Aqui temos aqui Alguma coisa interessante Na morte Headshot 100% de chance De mais 3 de eficiência De habilidade Tá, ué Dá para brincar com alguma coisa Eu estou falando assim Que, ó Na morte para Headshot Que ele tinha na cabeça 100% de chance De 4 projéteis Emanam do alvo E procuram pelos Pelas cabeças Dos inimigos próximos Tem Riven Será que tem Riven Que você tem que pegar Dá aquele salto Da que tem que pegar no ar E fazer 4 Headshot 3 Headshot E se você usar isso aqui É o Kit Gun Deu um tiro em um Ele vai automaticamente Procurar a cabeça de outro Se matar ao mesmo tempo É É uma dica aqui, gente, tá? O que a gente fez aqui, ó Como ele já tem, ó Também não Radiação Tá, então a gente já tem aqui, ó Taquei mais um pouco de fogo Pus no dano Não precisa de precisão Tanto precisão Vocês vão perceber o porquê O Letal Torret Também quer esse tiro Aí mais crítico, né? Com Prime Target aqui Mais chance crítica Com Pistol Gambit, tá? Se você não tiver os Prime Você pode ter uma versão normal Aí tem o Barro e Difusion Mais tiro múltiplo Mais dano E elétrico Show! Tá, então vamos agora Na prática Ver como isso aqui fica O legal disso aqui É que tipo Vocês viram jogando Com a Cabronco, né? Que eu tenho que mirar Agora vamos ver aqui, ó No mesmo lugar Só pra gente fazer Uma brincadeirinha Pra vocês verem Ela é a versão Da Cabronco Mas muito melhor Eu acho bem interessante A Cabronco Eu não vejo uma arma Assim, uma secundária Que seja boa É bom pra eu tô começando Tá lá Muito baixinho Entendeu? Eu acho que vai ser legal Né? Porque você vai conseguir Matar o cara Mas lá mais pra frente Depois de uma estria Sete, oito Eu não sei se valeria a pena Tá? Agora vamos pegar Eu partilharia Pra uma Uma Pirana Tá? Uma Kit As Kit Gans Também são muito boas É o seguinte Ó Aqui Olha só Vocês vão perceber o tiro Deixa eu dar o tiro na parede Pra vocês verem, ó Vem quando sai o tiro Ó Olha a área disso aqui Tá vendo? Tá? Vou recarregar aqui Pra ver se o bicho aparecer Vocês vão ver a diferença Tô fazendo a missão Vou fazer isso, ó Vou correndo Vou matando esse inimigo Tá vendo? Eu nem me preocupo muito É quase que você tem uma mira Você vai Só alinha um pouquinho Entendeu? Ela tem um dano de área Muito alto Tá vendo? Meu E se vai jogar com essa aqui Vai ser feliz Missão de assassinato Que você quer fazer alguma coisinha Missão de extermínio Também Se você pegar um inaros Como esse aqui Tancudo E isso aqui bate Até os level 60 70 70 Essa bichinha bate Viu? Depois no finalzinho A gente testa ela Com uma versão mais radical Olha aqui, ó Vamo lá Vendo? Você vai fazer esse estrago Beleza? Vou botar a missão E vamos agora pra A Tommy Fincher Acho que é Tommy Fincher Que fala Mas tá aí Ela já é uma arma mais imprecisão Tá? Já não tem aquele campo É legal Porque como é um dano longo E comprido O que você vai fazer? Digamos que você vai ter que matar um inimigo Que ele tá um pouco mais distante de você É essa que você vai usar Vamo lá Vamo colocar aqui Olha pra vocês, ó Tambor, Splash E Haymaker Haymaker, tá? Deixa eu ver se foi essa que eu tava mexendo Esse tempo atrás Explosão, gás, aviação Não, vou até fazer a versão Foi o seguinte Pera, deixa eu ver Eu fiz duas Por que que eu fiz duas? Ah, tá Uma eu fiz errado É o seguinte Eu só lembrei Eu fiz uma Com carregador diferente É essa aqui, ó Tá? Bom, sabe o que você pode fazer? Você pode usar Essa Era como Essa versão aqui Tá? Vamo ver, ó Essa minha versão Que eu fiz anteriormente Isso aqui pra vocês verem aqui, ó Ó, tá vendo, ó Eu usei o outro carregador Ah, também vai funcionar Só pra gente brincar um pouquinho, ó Tá? Eu usei o outro carregador, tá? Eu aconselho você A usar essa aqui, ó Peraí Opa Kit Gunk Isso aqui, ó Isso aqui fiz muito tempo atrás Eu acho que eu fiz aqui Faz uns dois anos, viu? Tá vendo, ó O carregador, tá? É melhor o Splat, tá? E essa aqui Eu tô usando o outro carregador, tá vendo? Ó, vamo ver se eu tenho o carregador aqui Se ela mostra Decaimento Radiação 89 Ahn Não mostra Mas tudo bem Vamo mostrar essa aqui Que não tem rive Pelo menos Fica mais tranquilo Se vocês copiarem Beleza, ó O mesmo tipo de Arcane, tá? Eu tenho a versão aqui, ó De radiação com gás E tem explosão com radiação, tá? Beleza? Essa vai ser mais legalzinha Você já tá jogando, tá? Ó lá A mesma coisa Eu tô dando um dano aqui Com o Home Strike Um pouco mais de tiro múltiplo Aqui Com o barril de Fusion Aumentei o crítico Também aqui Mais chance de crítica Ignion, tá? Porque a gente já tem Uma versãozinha aqui, ó Tá vendo, ó Ela já vem com Já tem o fogo, tá vendo? Então a gente tem dupla Isso aqui é muito bom Só que você mata aquela aranha Tem aquela aranha Lá na Não exploradora Orbe exploradora Na outra Que tem lá em Fortuna E você é bom pra você usar É porque você tem Bastante status, tá vendo? Diferenciado Você tem fogo Você tem gelo Você tem raio, tá vendo? E também aqui, ó Talvez aqui Deixa eu ver o meu Heave qualquer Hum Que você tem a versãozinha de Heave, né? Uuuuh É, mas vamos Vamos ter Heave aqui, ó Tá aí um pouquinho de gelo aqui E eu joguei um pouco mais de dano aqui Com algo Pack Vamos lá Você vai perceber que o tiro dela É um tiro mais Mais centrado Não é igual a Kit Gun Como você pode fazer essa escolha aí? Então você tem as versões Bem interessantes E eu acho As Kit Guns Mas as armas primárias Mais fortes Pena que eles nerfaram Muitos Heave Era pra ser esses Heave Ser bem melhor Mas Fazer o que? Eu achei errado Você monta uma arma lá E o cara Tipo assim Ele pega uma arma muito forte E aí tem umas fraquinhas Aí eles pegam as fraquinhas Tipo Igualar Não E pega as fortes E decai, né? Vamos lá Ó Vocês vão perceber Que o tiro dela já é diferente Vou ver Vou mirar aqui Tá vendo? Ó Mas ela pega lá Tá vendo? É um tiro Comprido Tá vendo? Sabe quando você matar o Elefante? Que vai embora Tá vendo? Ó Tá vendo? É essa que é Que é o legal Dessa daqui A Kit Moon Pra você fazer missão Mais melee E essa aqui Você usaria Puxa Algum lugar específico Você tem que matar Algum inimigo Que tá longe Quer ver? Ou você vai passar Algum bem longe Vamos ver Vamos ver Qual é a primeira vítima Ali ó Ali pra cá Ó Tá vendo? Tem que mirar Tá vendo? Ó lá Tá vendo? Mas ela tem um dano De perto Também bate Tá gente Ó Não é igual Aquela Cat Moon Lá aqui Tá vendo? Você tem que dar uma miradinha Você pode errar Mas é muito forte Também Tá? Ó Pegar ali É você só ir pegando ali Ó A manhinha Ó Tá vendo? Eu gosto mais dessa aqui Do que a outra Mas A outra é tipo Vai matando Aí Se vira Beleza? Vamos fazer agora um teste aqui Ó Pra finalizar Vamos ver como que ela se comportaria Rapidinho 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 Se elas vão dar dano No No aço Hum É que tá né Já que tamo aqui né Rapidinho Vamos Vamos pro Kit Moon Vamos pra Nossa Se quiser esse aqui tem mais dano Mas o Kit Moon seria melhor Vamos fazer assim Essa aqui tá meio conf Calma Gente Só pra testar Porque no aço Tá vendo? Os inimigos tem tudo Level mais alto Mais vida Mais saúde Mais escudo Então vamos testar aqui Já que tamo aqui né Eu vou em Anne Porque aqui os inimigos já são Level 120 Aqui é 140 e pouco Entendeu? Se ela conseguir Dar uns 3 tiros E matar 4 tiros Acho que uns 4 tiros Já Pra que tá aqui né Matar o inimigo 4 tiros Já é interessante Acho que já dá pra ter uma Mas eu acho que a outra Já teria sido mais interessante Porque você teria Muito inimigo próximo né Porque o lance de ficar mirando aqui No aço Vamos ver Vamos lá Ó Ó Ó É muito tiro pra matar o bicho Tá vendo? Bom que ela dá uma espalhada né Mas Dá pra matar Tá vendo? Dá pra matar Dá Mas seria muito melhor Aqui uma 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 Arminha Uma azalzinha Tá Mas ela tem um bom tiro Dá pra brincar Deixa eu pegar o inimigo aqui Sozinho Ó O bicho tem muita resistência Beleza Mas mata Muito ruim Muito ruim Pra fazer aqui Mas mata Se você não tiver outra opção E quer brincar Agora vamos testar outra Pra ter uma ideia No geral Mas assim Pra fazer Vamos pôr level Eu acho até level 50 Se você pegar a kit gun E sair fazendo as missões Normais lá Você faz todas as missões Com ela Entendeu? Tipo Não do aço Não do aço Isso aí certeza que não Mas Nossa Tá com Vamos fazer a versão Overpower Tá? A versão corrível Se a versão corrível Bater Deixa eu ver Tem aqui um vírus Ó Tá com o Riven Tá? Vamos lá Sem Riven Tá mais forte Uuuu Sem Riven Tá melhor O que o Riven Tem aqui? Ah mas também Olha só Ai Nossa E rebenta Meu Era mais forte Essa minha Aron Aqui com o Riven Aqui com o Riven Olha como ficou Um só Eu devo ter perdido Muita coisa Olha Incrível né Ah esse aqui Ah essa foi boa Era bom corrosivo Lá né gente Mas Corrosivo ali Eu não vou conseguir Travar esse aqui Mas aqui mesmo Não vai ser tão bom Quanto se fosse um corrosivo Mas dá pra ter uma ideia Você vê o Riven Com o Nerfaro Caramba Ficou muito ruim É Aí você pega o Riven Coloca na arma E eles Nerfam Mas se ela matar A outra bateu O que? Acho que foi uns oito Tiro O ideal Você fazer as configurações Pra cada tipo De inimigo né Eu tenho preguiça De ficar assim Ah vou fazer isso aqui Só pra poder matar Os infestados Matar o Corthus Vamos lá Vamos ver Se essa bichinha Vai funcionar aqui Se vai estar melhor Acho mais perto Porque como eu tiro De frente Olha lá Venham vítimas Aquilo é de cima Por cima Por baixo Tá aqui Vamos ver aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Tiro É muito né É muito Mas assim Se você fizer outra missão E tem que correr lá Vocês viram né Pra esse tipo de missão Aqui do aço Não vale a pena não Aqui é melhor pegar um azar Oh Ela tá matando mais né Ela mata mais É uma arma Ficou legal gente Olha Pra tipo de missão assim Essa aqui seria o ideal Não no aço né Mas Mas ela mata Bem mais a outra Interessante né Olha Dá até pra brincar aqui Dá pra brincar É uma boa opção Gente ó É uma arma forte Tá Porque aqui os bichos Tem bem mais parrudo Ó Interessante né Ficou legalzinho Aqui o ideal é você colocar um corrosivo né Então eu vou Que seria o ideal né Vamos ver se a gente tem espaço Aí você monta isso aqui Isso aqui Sabe o que seria bacana isso aqui Fazer contra portos Né De portos Bom É isso gente Vou mostrar aqui Finalzinho Dessa Dessa live Dessa live não Olha Eu tô fazendo live todo dia Tô até confundindo É uma boa opção pra vocês aí gente Quem quiser fazer kit gun Faz dessa maneira aqui ó Tá E o legal Sabe o que é Agora gente As kit guns Tem a versão É uma secundária Tem como fazer a versão Da primária também Então eu vou trazer Na semana que vem Eu não tenho ainda Ela feita pra essa conta Minha conta principal Mas Eu vou fazer umas buildzinha Com ela também tá Então isso aqui foi uma build legal Pra você estar copiando O radiação é bom Contra os corpos Se não me engano Aí faz um Tenta fazer aqui Um corrosivo Pra jogar Que vai ser bem legal Fala pessoal Então Quem quiser participar da live aí Hoje estamos na live aí Aí vem aproveitar também né Vamos agradecer o pessoal Que tá ajudando o canal Né Temos aqui ó Nossos amigos Que tão ajudando o canal Aí ó O Bigwin Belkite Belmonte DNS Luiz Antônio Henrique Paulo Gomes E tem o Superchat Fábio Romero Caos Lord Falou pessoal Então obrigadão de coração Que tá ajudando o canal Aí Tamo ainda aí Falou pessoal Um abração Deixa o likezinho no vídeo aí E até Uma noite Com as lives Valeu pessoal Um abraço todo mundo aí Um bom dia Valeu E deixa o like Não esquece do like Tchau Tchau